E a Comissão Nacional do Café da CNA tem novo presidente. Acompanhe. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou a nomeação do produtor Fabrício Teixeira Andrade como novo presidente da Comissão Nacional do Café da CNA. Eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, da minha relação com a CNA e o porquê de ter ficado tão contente, tão honrado em receber esse convite de participar dessa comissão que representa e participa da cadeia produtiva do café de forma tão intensa. Fabrício nasceu em uma fazenda em Lavras, no sul de Minas, e exerce um trabalho ligado à cafeicultura na região. A Comissão Nacional do Café é vinculada à diretoria técnica da CNA e além do presidente e vice-presidente, é composta por representantes das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados e uma, a assessoria técnica. O colegiado atua na defesa dos cafeicultores brasileiros, atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de representar os interesses do setor em instâncias consultivas e deliberativas no Brasil e no exterior, como o Conselho Deliberativo de Política do Café, Conselho Consultivo da Plataforma Global do Café e grupos de trabalho da Organização Internacional do Café. Estou muito contente de trabalhar na CNA porque eu acredito que vai ser uma forma de voluntariar o meu tempo e conseguir retribuir o que recebi da sociedade, estudando em escola pública durante muito tempo, diversas pessoas que me estenderam a mão e que me ajudaram e vou conseguir contribuir também com a cadeia produtiva do café, que por meio do café eu me tornei a pessoa e profissional que eu sou e sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram e também a cafeicultura. Então vou fazer o meu melhor para conseguir, junto com os outros setores da cadeia produtiva do café, traçar planos de ação de longo prazo, de forma colaborativa, visando a manutenção da competitividade da cafeicultura do Brasil no mundo e que a gente continue gerando benefícios, impactos positivos pela perspectiva ambiental, social e econômica para o Brasil. Esse é o nosso objetivo, trabalhar de forma colaborativa com os outros elos e trazer mais agregação de valor cada vez mais para a cadeia produtiva do café.